Um cacho de banana, eu falei do cacho de banana, ele era até lá em cima. Eu fui cortando as pencas que já estavam mais maduras e deixo aqui madurando. O coração dela eu cortei também para ela engrossar mais. Então é isso que fica aqui e eu vou cortar de pouco em pouco. Aí eu vou mostrar para vocês a parte de cima que eu cortei e pus ali para madurar já. E essas aqui demoram mais para madurar. Então fazendo assim dá certo. E todas as coisas que vocês fizerem, podem dar um like aí para nós, porque o nosso canal está forte, está 3.600, mas a questão de inscritos, mas o like está pouco. Vocês estão assistindo e estão esquecendo de pôr um like. Não é difícil pôr um like se puder fazer, mas se não puder agradecemos a mesma coisa, tá. Aí as pencas de cima. Então ela fica aqui ó, a gente quando come banana, nem quem vai comer tanta banana, né. Mas aí ela fica aqui ó, tá durinha ainda. Mas aí a gente corta de cima lá do cacho e agora a gente aguarda aqui para, aqui debaixo da cobertura, né. E ela fica aqui para madurar. Aqui é um fogão de lenha, só dá uma arrumada quando a gente vai usar mesmo. E tem, eu fiz essa mesinha, aqui nessa talpa, aqui é uma talpa, mas aqui, aí põe as gradinhas aqui para fazer churrasco, mas eu estou falando de banana hoje. Um abraço, se inscreve aí no canal, dá um like por favor. Um abraço, se inscreve aí no canal, dá um like por favor. E aqui está na TV aqui, mas eu achei bonito. Então estou pegando, gravando aqui mesmo na 65 polegadas aqui. E aí